O que falaremos nesse vídeo da Notas da Manutenção, além do horário aí da manutenção, que vai ser uma manutenção bem comprida, tá? A gente vai falar tudo a respeito da 17.2 Update 2. Tem muitos eventos, a gente vai acompanhar durante esse vídeo aí, como Coreia, que a gente tem aí todos os eventos que vai rolar, tudo nessa segunda atualização. Então a gente vai falar sobre Roleta Dimensional, que vai rolar. A gente vai falar sobre os itens de Cápsula, as Gen Stones, que vai ter aquele evento que você pega no spot as Gen Stones e troca lá no NPC em Elvland. A gente vai falar sobre o novo patch, os novos Monstros Elites, Encanto Underground. Vai falar sobre a Elfa Energia e Elfa Agilidade, que vai ter o Rior, que já pós manutenção, né? Seguindo aqui o Mucoreia, vai falar sobre isso aí. Vai ter todo o reset aí dos stats da Elfa, a gente vai falar sobre isso. Então olha o tanto de coisa que tem. Então, pessoal, assiste o vídeo até o final para não perder nenhuma explicação aí sobre tudo isso, beleza? Ah, e eu quase esqueci. Também falaremos se vai ter ou não o Speed Server. Olha, pessoal, eu acho que eu não tenho uma notícia muito boa para vocês não, viu? Sobre o Speed Server. Então assistam aí até o fim e bora ficar por dentro de tudo. Deixa o like aí para estar ajudando. Isso aí é muito bom para o canal. Identifica aí que o vídeo está sendo bom, tá? Deixando o likezinho. E se você não for inscrito aí no canal, obviamente, está se inscrevendo e ativando o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo aí, beleza? Então, dados e recados. Vamos lá, pessoal. A notas da manutenção vai ser realizada dia 21 de fevereiro, tá? Então, 21 para 22. O horário dela vai ser maior. Não vai ser no horário padrão, tá? Para quem não sabe, o horário padrão são duas horas de durabilidade. Porém, essa daqui vai durar seis horinhas, tá? Então, das três da manhã às nove UTC. Se a gente converter isso daqui para o horário de Brasília, vai dar aí meia-noite às seis da manhã. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo para a galera, né? Sempre que não é horário padrão, a gente tem que ficar de olho se vai ter o Please Note ou não. Quando tem esse Please Note, aqui, ó, a manutenção pode sofrer alterações no horário. Por quê? Quando é uma manutenção maior, são mais coisas, obviamente, que o WebZen vai mexer, vai estar encerrando alguns itens, vai estar colocando aí, provavelmente, o rework da Elf, entre outras coisas. Geralmente, não é que é certeiro, mas geralmente, ocorrem alguns atrasos. Então, não se preocupe se você tentar às seis horas da manhã em ponto logar aí no servidor e você ainda não conseguir. Pode sofrer essas alterações aí de horário, tá? Então, ela botou previsto seis horas, mas pode durar seis horas e meia, sete horas. Ou pode ser que ela consiga fazer tudo isso aí no horário certinho também. Acontece, né? Mas sempre fica de olho, quando não é horário padrão, né? Como esse daqui, que são seis horas de durabilidade, fica de olho se tem Please Note, que pode ser que tenha atrasos, tá? Então, recapitulando tudo isso aí, pessoal, vai ser da meia-noite às seis da manhã, horário de Brasília, o horário previsto, tá? Então, é isso. Então, como eu disse para vocês, vai ter bastante mudanças aí. Então, a gente vai começar falando aí a respeito dos eventos mais básicos e depois vai para a parte que interessa mais, né? Então, a gente está rolando esse evento, a Season 17, Parte 2. Primeiro, o update, tá? Então, isso aí a gente vai falar já já. Aí, a gente vem para cá, o Daily Gift, GP Gift, né? Ele vai ficar até dia 21 de 2023, tá? Esse evento vai encerrar aí na manutenção, tá? Ele vai estar acabando. Então, você comprava o item aqui, pegava essa premiação, mas esses dias aqui de Goblin Points para você jogar, tá? Então, esse evento acabou. Pós-manutenção não tem mais, né? Aí, a gente tem aí o Event Egg, tá? O Egg Monsters vai estar encerrando também. Quem conseguiu pegar bastante joias aí, pessoal? Deixa nos comentários. Quem é de Nidavellir conseguiu farmar muitos Eggs? Eu acho que sim, viu? Eu dei umas passadas aí em alguns horários em Nidavellir e, pô, estava vazio. Estava muito fácil para dropar aí os Eggzinhos, conseguir joias, os Moons, enfim. Quem teve paciência para todo dia caçar os Eggs se deu bem aí no servidor novo, né? O servidor mais antigo aí. Helheim, Alpha, High Midgard. Enfim, esses aí é muito cheio, servos, né? Então, é difícil você conseguir achar spot ali vazio, enfim. É mais difícil você caçar Egg Monsters. Agora, em Nidavellir, estava muito facinho, viu? Quem parou para fazer isso aí, lucrou muito mesmo aí com o evento. Então, valeu a pena. Deixa aí nos comentários o tanto que você conseguiu aí farmar aí de joias no Egg Monsters, tá? Então, é mais um evento que está encerrando aí pós-manutenção, né? Acabou, vai deixar um pouquinho de saudades aí. Sempre é bom esse evento aí em começo de servers, né? Então, a parte 5, aviso de exclusão de contas. Tem aí no canal, caso você não tenha visto, é só colocar aí William Gama, exclusão de contas que você vai achar o vídeo aí para você assistir. Certinho, mas não tem nada de mais. Quem não loga, há muito tempo aí que vai ter as contas excluídas, tá? Mas eu falo melhor aí no vídeo, tá? Aqui é para o pessoal do Mucil, né? Que até é o TH aqui, né? Tailandês, eu acho. Não lembro, nunca lembro de onde que é o Mucil, na verdade. Mas, enfim. Então, falando isso tudo, vamos para a parte que interessa, que é a kill do Season 17. Tá até a aba aqui aberta. Então, esse evento aqui foi o primeiro update. Lembra? Eu sempre falo isso nos vídeos, principalmente aqui nos vídeos da Notas da Manutenção, que a WebZen, ela separa a atualização de Season, né? A atualização de temporada em partes. Então, ela fez a Season 17, a parte 2, aqui a parte 2 da Season 17, porém, update 1. Aí vai ter o update 2 e talvez o update 3. Eu não sei se ela vai separar em dois updates ou três. Mas, enfim, deu para vocês entenderem, né? É Season 17, parte 2, update 1. E agora, após manutenção, a gente vai chegar no update 2, tá? E no update 2, obviamente, vir coisas novas aí no server, né? Que faz tudo parte da Season 17, parte 2. Por quê? A WebZen separa isso aí em várias etapas. Porque ela consegue jogar vários eventos, deixar algumas semanas aí para o pessoal farmar. Por exemplo, esse do primeiro update, se a gente vir aqui para baixo, é sobre o novo mapa. Então, ela soltou o novo mapa, soltou o nível máximo maior, né? 50 levels a mais para você fazer. E dentro disso aí, né? Do novo mapa e novos levels, tem os eventos dentro disso. Que eram os eventos aqui do Elemental Symbol, que a gente pegava lá no Cantor Underground, tá? E também a gente tinha aí os novos brincos. E a gente conseguia ter uma facilidade um pouquinho maior para conseguir fazer eles. A gente tinha o novo patch para quem adquire o nível máximo, né? Quando você atingir o nível 1400, a recompensa do nível de temporada será dada através do Grammar e Case, tá? Então, e a gente tinha o evento de XP também. Por quê? Como a gente tem o nível max maior para fazer, né? Aí a gente pode pegar e upar mais rápido, né? Para fazer os objetivos e ir para o último mapa, enfim. Então, ela faz todos esses eventos, viu? Tanto de evento que deu para soltar só por fazer o primeiro update. Se ela jogasse todos os updates de uma vez só, não ia dar para fazer tanto evento assim nessa dinâmica que ela faz, né? Então, por isso que ela separa em vários updates. Então, vai estar encerrando tudo isso aqui que eu acabei de comentar para vocês. Tudo aí pós-manutenção, tá? Aí, ó. A gente também tem as próximas abas, né? Update Point Shopping. Período de troca de pontos até dia 28 do 2 de 2023. Não, ainda vai ter mais uma semana. Vai rolar mais alguns dias aí para você trocar, ó. Até dia 28 do 2. Então, tem mais uma semana. Tranquilo. Dá para vocês pegarem. Não esqueçam, pessoal. Ó, Gold Channel. Muito bom. Wings Angel Devil. Também vale a pena. Ascension 2, ó. Por 120 pontos. Enfim. Tem boas premiações aqui para vocês conseguirem, tá? Então, não esqueçam. Não esqueçam de pegar porque vale a pena. Vamos lá. Lapidara Stoning. A gente vai ter aí até dia 21. Vai encerrar. Então, para quem queria fazer aí os Lapidaras, né? Os brincos. Vai estar encerrando, tá? Um evento que vai estar acabando também. E a vendas especiais. Ela vai ficar até dia 21. Vai estar encerrando também. Então, vocês viram. A única coisa que vai ficar é a compra de pontos de atualização ali. Que ainda vai estar funcionando até dia 28, tá? Então, ó. Lapidara Stoning. Para você comprar as caixinhas dela. Encerrou. Pós-manutenção. Acabou. Para você pegar aí os brincos aí da maestria. Acabou. O Wally One, né? Também acabou. Vai encerrar. É o último dia. Caso você queira comprar ainda o Wally One. Dá tempo, hein? Tenta comprar aí. Que é o último dia, né? E demora. Esse evento aqui, pessoal. Sempre que eu falo para a galera. O Wally One, ele vem sempre em mudança de Season. Lembra? A gente saiu da Season 17.1. Para ir para a Season 17.2. Aí rolou o Wally One. O próximo Wally One que vai vir vai ser somente na Season 18, tá? Isso lá para o final do ano. Então, caso você queira comprar, hoje é o último dia para você conseguir. E aqui o Golden Days Package, que são os Scrolls, né? Para você comprar junto com o Wally One e para ocupar o personagem melhor. E as Balls, né? Então, tudo isso aí vai estar encerrando pós-manutenção. Tá ok? Então, beleza. Falamos de tudo isso aí sobre o Update 1. Vamos lá para as especulações, né? O que vai acontecer pós-manutenção aí, provavelmente, né? A gente sabe 100%? Não. A gente depende da WebZen. Ela pode dar dor de atrasar o evento ou antecipar. Enfim, né? Acontece. A gente nunca vai ter 100%, mas tudo indica que vai seguir um certo caminho, né? Então, a gente sempre vai especulando aí conforme vai rolando nos anos anteriores, né? E tal. E a gente vendo certinho como é que funciona o trajeto que a WebZen faz. Então, a gente vai encerrar o Update 1 amanhã e provavelmente vai começar o Update 2. Então, vai ser Season 17, Parte 2, Update 2, tá? Isso tem 99% de acontecer pós-manutenção. Ainda mais, se a gente levar em consideração, que é prolongado, né? 6 horinhas de durabilidade. Então, o que vem na Season 17, Parte 2, Update 2? Vamos conferir? Então, pessoal. Nada melhor do que vir direto para o site do MuCorea, porque o MuGlobal é o espelho de tudo o que acontece lá, né? Então, a gente vai tirar tema aí. Então, aqui em Notas do Patch, fica especificado tudo o que rolou aí no MuCorea, né? Como vocês podem ver, isso aqui em negrito. Até aí, ó. A Season 18, ó. A atualização 3. Season 18, atualização 3, ó. Tá vendo? 1.3. Então, tá tudo aí da Season 18, que é do Illusionite, né? A parada dos artefatos, entre outras coisas. Mas não é isso que interessa a gente, né? A gente tem que descer aí para baixo e ver, ó. Por exemplo, a Temporada 17, Parte 2. Primeiro, Update. Lembra que eu mostrei lá no começo, ó, que foi os brincos de maestria? Cadê? Onde mais tinha aqui, ó. Não, 17, Parte 2. Expansão do nível máximo. Isso tudo já tá rolando. Aí, se a gente subir para cima, ó. 17, Parte 2, ó. Guardiã. Novo patch. A Fire Elf. Então, eu separei tudo aqui nas outras abas. Quer comprar Wcoins num preço muito mais acessível do que direto da WebZen? Eu tenho parceria aqui com o canal, com a Portal dos Créditos. Para você estar acessando é www.portaldoscreditos.com.br. Além disso, tem o cupom de desconto GAMA. Colocou o cuponzinho aí? Já vai estar tudo certo. Para ficar mais fácil, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, já com o cupom colocado, e nos comentários. Então, é só acessar. Já vai estar tudo certo, beleza? E, além disso, eu tenho parceria com a Exit Lag. Exit Lag vai melhorar sua rota de conexão. Por consequência disso, você vai ter muito menos disconnect aí no GMO. E, além disso, o MS vai ficar mais baixo. Vai ter menos atrasos aí no game. Então, você tem 20% de desconto à primeira compra. Caso seja a sua primeira compra da Exit Lag. E, também, você tem 3 dias aí gratuitamente para estar testando. Não precisa colocar nada. É somente criar seu login e senha e acessar esses 3 dias, beleza? Caso não saiba como usar, vai estar na descrição do vídeo aí o tutorialzinho de como que você usa no GMO. Beleza? Então, aqui a gente tem toda a explicação aí certinho. Então, a segunda atualização da temporada 17, parte 2, está em andamento. Então, vai ser o que vai rolar pós-manutenção aí no GMO Global. Então, a exibição de combinações da quarta asa e de monstros de penalidade foi aprimorada. Aí, ver aqui o que aconteceu, né? Eu não vou clicar, senão vai ficar muito extenso, tá? Amanhã a gente vê melhor aí pós-manutenção, que vai estar tudo certinho para a gente no GMO Global, tá? Quarto Guardian, o Centur Underground e Facility Elite Zone são adicionadas. Então, o novo patch, né? Que é a Raposa e os monstros elites vão ser adicionados, tá? No segundo update aí do MU Coreia. E vai ser o do MU Global a mesma coisa. Então, pós-manutenção vai ter essas duas atualizações. E aí, ó, terceira etapa, a classe das Elfas vai ser renovada. Então, vai ter o rework aí da Elfa, né? Então, já é certeza que no update 17.2, parte 2, já vai ser o update da Elfa. Certeza, tá? Evento, né? Aqui vai ter os eventos que estão rolando na 17.2. Tudo certinho aí para vocês, tá? Aqui tá dando todas as explicações, ó. É relevante a correção de bugs, probabilidade de dano excelente, crítico, defesa inimiga ignorada, probabilidade de dano é maior que o valor normal, vai ser corrigido. O fenômeno onde 1.2 vezes mais alto foi aplicado, foi corrigido. Alguns bugs, hein? Olha o tanto de bug que tem, né? O valor máximo da opção 1% é no aumento de defesa do escudo definido por 1.800%, mas o valor máximo não é aplicado quando exibido na janela de informações do personagem. Então, foi melhorado tudo isso aqui. E aí, gente, vale a pena, tá? A gente dá uma lida depois aí com mais calma. Vou ler com vocês aí certinho, porque são coisas bem relevantes, tá? Muito bom essas informações aí. Então, ó, aqui é sobre o rework da Elfa, né? Que a gente vai ver amanhã. Então, vai ter os novos buffs, né? Tudo certinho, ó. A nova skill dela, ó, Dex Booster. A nova magia dela aqui é para a Elfa de Agilidade, né? Que agora tá aqui em área. Vai ser bem legal, né? Ó, condições de aprendizagem. Precisa aí de Agilidade 1.302 e o Multishot aí requerido para você conseguir fazer o tiro múltiplo, tá? Que é essa skill que tá mostrando na foto. Ó, tem essa aqui também, que é o Tiro de Foco. Que é uma skill HUD também dela. Agora precisa 1.302 aí de Agilidade, tá? E tem os novos buffs, tá vendo? É, poder de ataque de atributo, defesa e guloseima da festa. Que que é isso aqui? As habilidades de cura em grupo existente estão alteradas para as seguintes habilidades. Part heal, cura todos os membros. Enhanse, part heal, aumenta a cura. Vai ser aprimorado, né? Vai melhorar aí. E vai ter a magia nova da Elfa, tá? Então vai vir tudo amanhã. Isso aí, a gente provavelmente vai ter que ir atrás das skills, comprar dos outros players, né? Porque possivelmente não vai ter o Speed Server ainda, tá? Aí aqui os novos shields, novos itens dela. Então vai ser tudo isso aí, tá? Feito amanhã. Por isso que a durabilidade aí da notas da manutenção, né? Da manutenção aí do Mu vai ser bem grande, né? Seis horas aí de durabilidade. Olha o tanto de coisa, o tanto de mudança que vai ter, tá? Aí, aqui tá dando uma especificação melhor. A 17.2 parte 2, que é o que vai vir amanhã. É... Tudo, né? Que mudou, ó. Por exemplo, o Zona Elite do Cantor Underground, que vai chegar, tá? Aprimoramento dos equipamentos de maestria. Pedra de Aprimoramento do Guardiã. Aumentou a taxa de queta do musgo. Evento de montagem e extração sem esferas de semente. Então dá pra você botar e tirar itens soques. Vai vir esse evento aí, sem gastar nada. Recompensa do mapa. Dobrados do Maze. Então quem fizer Maze, tá? Vai ser... Ou Bloodcast ou Chaoscast vai ser dobrado. Então isso é bem legal. Vai vir evento de Joia da Harmonia. Você vai conseguir pegar as Gemstones aí nos spots. Vai ser bem legal. Que troca lá no NPC de Elbeland. Vai vir, ó. Redefinição do valor de frutas reduzidos, tá? Então, bom também. Estatísticas da Árvore. Toda a Elfa, seja agilidade ou energia, vai ter os status zerados, tá? Vai vir isso aí amanhã também. Vai ser tudo zerado. Evento Hora de Caças às Fadas. Então, talvez vai beneficiar as Elfas aí de alguma forma, né? Com XP, alguma coisa que seja aí de Elfa. Criação do novo personagem Fada. Evento de criação. Não sei por que que tá isso aqui, evento de criação. Mas, enfim, não falou nada do Speed Server ainda, né? Roleta Dimensional. Vai vir também na 17.2, tá? Galera que gosta de gastar aí pra conseguir os itens. Rara e Ticket. Então chegou aí a famosa roleta, né? Vai vir aí pra gente. Então é bem interessante, tá? Bem legal, pessoal. Deixa eu ver aqui a classificação. Tudo sobre a roleta, né? Dimensional. Evento. Vendas de cápsulas. Guardian. Chances surpresas de Goblin Points. Preço fixo. 60 dias. E vendas de pacotes de vitalidade dupla. Enfim, só na hora pra gente ver. Mas deve ser aí pra coisas elementais, né? Isso aqui. Equipamentos de maestrias. Da época na sala de PC. Se você quiser login na sala de PC, só lhe daremos uma caixa de presente. Também não sei o que é isso. Mas enfim, são vários eventos. Bem legal na 17.2. Roleta Dimensional. Evento aí da Elfa. Vai ser o reset dela. Os novos pets. Enfim, tem muita coisa interessante. Então aqui foi um resumão aí do que a gente vai ver na 17.2, tá? Aí por último, pra encerrar, William. E o Speed Server? Vai vir ou não? Então, se a gente for acompanhar o Moo Coreia, provavelmente não vem amanhã não, viu? Só que o Moo Global, ele fez um Speed Server surpresa. Que foi totalmente diferente do Moo Coreia. Eles não seguiram a base lá do Moo Coreia de ter Speed Server ou não. Então por conta disso, tá? Eu acredito fielmente que vai logo logo ter um Speed Server sim. Talvez não seja amanhã, mas nós pode ter uma notícia já sobre ele. Vamos aguardar amanhã aí, pós-manutenção, que a gente tem algo melhor aí pra poder falar aí pra vocês, né? Se vai ter, não vai. Se a gente tem alguma data aí certa ou não. Porque o Speed Server é um evento bem lucrativo, né? Pra WebZen. Então acredito eu que possa ser que ela vai querer fazer sim. Então, infelizmente, no Moo Coreia, a gente não tem nenhuma notícia não, viu? De Speed Server. Então, se for seguir o Moo Coreia amanhã, a gente não vai ter nada e nem notícia. Mas eu tô crendo que vai ter sim. Vamos lá. Vamos aguardar isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma